Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha, primeiramente eu vou pedir para todos vocês aí, deixar aquele like maroto, para estar ajudando aí na divulgação do vídeo, na divulgação do canal, galera. E hoje, rapaziada, como de costume, todas as quinta-feiras, novidades da semana, tudo que venho de novo aí, galera, vamos estar mostrando aí a vocês aí, rapaziada. E pelo que vocês já viram, galera, é Liga Espanhola aí, level 50, galera. Primeiro vamos aqui na Copa do Desafio aí contra o computador. Vai ser um vídeo rápido aí, galera. Para vocês também não está demorando muito aí. É coisa rápida aí, vou estar mostrando aqui primeiro aqui a Copa do Desafio contra o computador. Deixa eu só tirar um olheiro aqui. Deixa eu voltar aqui. Olha aí, galera, contra o computador aí, ó, Liga Espanhola aí, a campanha. Vamos estar vendo aí as recompensas, a recompensa aí. Um especial, gente, aí. Olha aí, galera, level 50, rapaziada. Vamos lá ver agora a Copa do Desafio online aí. Vamos ver lá. É, provavelmente, galera, desafio por pontos que nem foi nessa Liga Inglesa. Para quem não viu aí, galera, peguei em live aí o Ibra e o Vick e o Agüero, mano. Dois mitos aí que eu queria. Nessa Liga Espanhola aqui, galera, eu já tenho quase todos, então não vai ser necessário aí eu gastar meu GP. Olha aí, galera, como já disse aí, desafio por pontos. Desafio por pontos aí, ó. Acumule quatro pontos de três partidas. Ganha um, empata uma. Especial, a gente, aí, level 50. Então, galera, já vimos aí a Copa do Desafio aí contra o computador. Já vimos aí a Copa do Desafio online. Vamos ver agora a lista de técnico, galera. Vamos ver aí se o Aldran votou aí. Um técnico muito bom. Já vai deixando aquele like aí, rapaziada. Chegamos aí a 800 inscritos. Vocês são muito top, mano. Valeu mesmo aí. Simeone, Luiz Henrique, Preciado, Aldran, galera. Olha o Aldran aí, mano. Votou aí, ó. 1.3200 GP, 4123. Muito boa essa formação aí, essa formação que eu uso. Gosto muito dessa formação. Aí, galera, qualquer coisa aí, ó, mano. Eu recomendo aí pra vocês o Aldran, mas tem aqui o Luiz Henrique, se vocês quiserem. O Simeone. Beleza, galera? Vai deixando aí nos comentários, galera, o que vocês acharam aí dessa nova atualização. Vamos ver aqui os jogadores por empréstimo. Contrato de empréstimo. Olha o Nacho. Maxwell, né, galera? Não tem muitos jogadores aqui, não. Tem algum da língua inglesa. Então, só esses aí. Já tem o Lucas Piaizão. Então, galera, vamos para o que interessa aí, que é o empresário aí, galera. Olha aí. Como eu já falei aí, não vai ser necessário eu gastar muito GP aí, porque eu já tenho quase todas as bolas pretas. Olha aí, galera. Só os que eu não tenho. Busquets. São quatro. Felipe Luiz. O Navas. E o Coke. Porque o resto preto, galera, já tenho todos. Já tenho todos aí. Tem alguma rebola dourada aí, galera, que eu não tenho. Mas não me interessa aí, galera. Rebola dourada não me interessa, né, mano? O que me interessa mesmo é bola preta, rapaziada. O que me interessa mesmo é bola preta. Galera, vocês estão escutando aí o canto do passarinho, mano? Ele tá lá fora, galera. Mas ele canta tão bem que o canto dele lá fora tá chegando aqui, mano. Então, é isso aí, galera. Álvaro Morata. Então, tem algum jogador bola dourada que eu não tenho, mas não me interessa, galera. O que me interessa mesmo é bola preta aí. Só tem quatro disponível, galera. Então, eu não vou tá gastando meu GP desse empresário, não. Então, galera, foi um vídeo rápido aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam aí. Mostramos aí a Copa do Desafio Online. Copa do Desafio contra o computador. Lista de técnico. Contrato por empréstimo. E melhor empresário. Queria mandar aqui um salve pro Marcos Gran Turismo, que tá sempre presente. Salve aí pro Ariel, meu parceiro. Salve aí pro DGO. Todos os mitos aí. Se vocês querem salve, galera, no próximo vídeo aí, deixa no comentário aí, galera, que eu mando salve, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Compartilha. Deixa aquele like maroto que vai ajudar muito aí na divulgação, galera. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Fui. Fui.